Lá, 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 lá... Vou seguir o meu caminho, não sei se vou conseguir Desse mundo louco eu quero fugir A estrada é muito longa, e não sei se vou parar Por favor me dê a mão, vem me ajudar Esse mundo está tão louco, não se fala mais de amor Dê-me a sua mão, me ajude por favor Nós é que fazemos a vida, seja ela boa ou ruim Quero um pouco de felicidade para mim Nós é que fazemos a vida, seja ela boa ou ruim Quero um pouco de felicidade para mim Lá, 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 lá. Oh, 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 oh